Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre a infância no período colonial. E aí, como será que era a infância daquelas pessoas lá no período colonial? Como é que era a infância dos filhos aí dos senhores de engenho? Como é que era a infância dos filhos dos escravos naquela época? O que vocês sabem sobre a infância? Como é que está sendo e já foi a infância de vocês? Eu sei que vocês estão aí passando por um processo, né? Onde vocês estão indo aí para a puberdade, posteriormente chegarão aí à adolescência, né? Então, estão nesse período aí de transição. Mas, como está sendo e como foi a sua infância antes e agora? Como é que está sendo aí? O que vocês sabem sobre a infância? A infância, ela está relacionada a quê? Na infância, é o período em que vocês brincam, né? E vocês aprendem com essas brincadeiras. Vocês começam a se socializar com outras crianças. É um período em que vocês vão à escola, né? Iniciam aí a vida escolar já. Algumas crianças vão com quatro anos de idade já para entrar na pré-escola. Outros vão mais cedo já na creche, né? Aí com dois anos, três anos. E a criança até com um ano e meio, um ano e oito meses. E já vão para a escola já muito, muito cedo. Porque os pais precisam trabalhar e às vezes não tem com quem ficar, né? Mas mesmo dentro desse espaço escolar, ele possibilita para vocês não somente a aprendizagem, mas também o brincar, né? Dar espaço para a brincadeira também que acontece através dos jogos. As brincadeiras são utilizadas na sala de aula, durante o intervalo, né? Há vários momentos de socialização ali com vocês, né? Que ocorreu já e que está ocorrendo ainda em relação a essa socialização, em aprender a dividir, né? Em aprender a ajudar o outro também quando o outro tem dificuldade. Tudo isso vocês aprendem na escola também durante a infância de vocês e que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. Mas e naquele período colonial, como é que era a infância daquelas pessoas? Será que existia infância naquela época? É sobre isso que nós iremos estudar hoje. E para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, né? Um vídeo que não foi lá do período colonial, só que é um vídeo mais atual de coisas que ainda, infelizmente, acontecem hoje. E a gente vai fazer uma relação sobre o período colonial, certo? Vamos lá? E aí 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 Maria José Maria José Maria José Não tá me ouvindo chamar não, Maria Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora Em vez de ficar perdendo tempo Desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer Vai, tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai menina Vê se tu me ajuda, Maria José E aí 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 Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Não precisa não, Antônio. 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 Deus abençoe, Deus abençoe. Lourde, 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 tu não tá me ouvindo chamar não, Lourde? Tu não sabe que aquilo é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome Vai lá pra fora arranjar o que fazer Tem um pate pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai menina Vê se tu me ajuda, Lourdes Fica aí fazendo nada Desenhando o nome 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 Maria, porque vocês viram ali que foi algo que era reproduzido ali, que era passado de geração para geração, né, percorrendo aí todas as Marias, Maria Aparecida, Maria José, Maria de Lourdes, né, todas elas aí passavam pela mesma situação, onde a escola para a família delas, né, para a mãe, no caso, essas Marias, não era importante que elas estarem ali estudando, fazendo o nome, aprendendo o alfabeto, as letras, eram fazer nada, né, e isso fazia com que a vida delas ficassem paradas, estagnadas, sempre era a mesma coisa, elas tinham que trabalhar para poder sustentar sua família, onde se tinha muitos filhos, muitos filhos, né, e quanto mais filho, mais trabalho elas deveriam ter para poder sustentar essa família, e sempre naquela mesma casinha, naquela mesma vidinha, isso porque a escola naquela época para elas não era interessante, e isso acontece ainda no dia de hoje, acontece, né, muita gente não valoriza ainda a educação, antigamente é porque não se tinha a oportunidade, né, estudar era muito difícil, geralmente, principalmente as pessoas que viviam nas zonas rurais, as escolas eram distantes, muitas vezes não se tinha transporte, né, então não se tinha acesso fácil à educação, mas hoje nós já temos, né, e aí a gente fica perguntando, se as pessoas querem mudar de vida, é tão simples para mudar de vida, é somente estudar, a escola está aí de graça, uniforme de graça, material de graça, tem lanche de graça na escola, coisa que não tinha antigamente, a única coisa que se precisa fazer, é ir até a escola e estudar e se dedicar, por que as pessoas não fazem isso, né? O que que se passa aí então nesse vídeo? Se passa a reprodução que vai de uma geração para a outra, de ações, de atitudes que fazem com que aquela família, ela fica, fique parada no tempo, né? E o que que se assemelha aos tempos de hoje? Que isso ainda acontece, infelizmente, devido à desvalorização aí da educação por parte das próprias famílias. Podemos fazer uma relação do vídeo com a criança do período colonial? A gente pode sim fazer uma relação, porém, naquela época, no período colonial, quem tinha acesso à educação, às escolas, eram só as filhas, né, dos senhores de engenho, os escravos, em sua maioria, não sabiam ler, nem ler, né, não sabiam nenhum tipo, nem uma letra, vamos dizer assim, naquele período, eles não sabiam ler, eles não tinham acesso à educação, mas, é, porque naquela época isso não era fornecido, né, não era possível para eles, né, e hoje já se tem essa possibilidade, e a diferença é que eles ficavam perdidos no tempo, porque eles eram obrigados a isso, e hoje, porque as pessoas, elas, infelizmente, se colocam diante dessa situação, como é que vocês acham que era a vida dessas crianças no período colonial? Como é que era a vida delas? A gente já sabe que as crianças negras, os escravos, não tinham acesso à educação, né, somente as filhas dos senhores de engenho, mas, e como é que era a infância dessas crianças? Quem tinha infância naquela época, eram só as filhas dos senhores de engenho, as crianças negras, filhos dos escravos, não se tinha infância, então, elas eram vistas como miniaturas de adultos, ou até mesmo como animais, né, e eram tratados desta mesma forma. O castigo, ele veio ao Brasil junto com os portugueses, né, e esse castigo infantil aconteceu já desde a época dos primeiros contatos aí com as populações indígenas, quando os padres jesuítas, eles vieram aqui, eles utilizavam o castigo como, e tinha o castigo como uma forma de amor, né, para a correção. Já a população, as populações indígenas que não tinham o costume de castigar as crianças ficavam horrorizadas com aquela situação. Então, o castigo físico em crianças não era nenhuma novidade no cotidiano colonial, uma vez que foi introduzido aí no século XVI pelos padres jesuítas, para o horror dos indígenas, né, que desconheciam o hábito de bater em crianças, e a correção era vista como uma forma de amor. O muito mimo devia ser repudiado, fazia mal aos filhos. A muita fartura e a bastança de riquezas e boa vida que tem com ele é a causa de se perder. Admoestava em sermão José de Anchieta, né? Vícios e pecados, mesmo cometidos por pequeninos, deviam ser combatidos com açoites e castigos. Olha só que absurdo. Então, desde a época do período colonial, do período pré-colonial, já se utilizava aí o castigo em crianças como forma de correção, né? E que, para os escravos, era algo muito cruel, uma vez que... Para os escravos não, perdão. Para as populações indígenas era algo muito cruel, uma vez que não se tinha o costume de bater, castigar crianças. Como é que era a criança escrava naquela época? A criança escrava, aos 12 anos, ela já desenvolvia a atividade, já, né? Seja dentro da casa dos senhores feudais, né? Dos senhores, perdão, os senhores de engenho, que era arrumando, cozinhando, né? Ou também lá nos canaviais, né? Embora nos canaviais, geralmente, isso acontecia aos 14 anos de idade. Duas a cada dez crianças, né? Dez cativos eram crianças. De cada dez cativos que se tinha em uma dessas fazendas, duas eram crianças. Poucas crianças chegavam à vida adulta, justamente porque elas eram exploradas desde muito cedo, né? Um terço dos cativos mortos eram de aproximadamente dez anos de idade. Pensa aí, a cada três cativos mortos, uma era criança que tinha aproximadamente dez anos de idade. A maioria das crianças, elas eram órfãos, uma vez que elas também eram comercializadas, né? Então, elas eram vendidas aí e, assim, elas se afastavam já de suas famílias desde muito cedo. Elas eram chamadas de crioulos, né? Criança escrava que era nascida na América era chamada de crioulo, certo? Então, quando a gente usa essa palavra crioulo, essa palavra crioulo é uma palavra racista, né? E se tinha a criança escrava que vinha lá da África, né? E se tinha a criança escrava que nasceu aqui na América, né? Vieram esses negros aqui, no caso, a escrava, ela engravidou e aí deu origem a essa criança. E essas crianças que nasciam aqui na América, elas eram denominadas aí, chamadas de crioulo, certo? Então, quando vocês verem essa expressão crioulo, significa o quê? Criança escrava nascida na América. E nós tivemos aí a lei do ventre livre que aconteceu lá em 1871. Então, imagina aí, o período colonial começa no Brasil lá em 1530, certo? E com isso começam as produções, né? Em 1533, de cana-de-açúcar. E aí se precisa de mão de obra e vem de onde? Através do tráfico negreiro, né? Esses negros da África, né? Onde se traficava pessoas. E somente em 1871 é que surge a lei do ventre livre, onde a criança não poderia ser mais escravizada e ficava com a mãe ou eram entregues aí aos orfonatos do Estado mediante indenização, né? Que é quando as crianças, a partir daquele período, as que nascessem, elas não seriam mais escravizadas. Quando começou o processo aí de abolição aí da escravatura, né? Analise essa imagem. Observe essa imagem aqui. Nós temos aqui uma escrava abanando aí os seus patrões, que estão aí se alimentando, né? Em uma mesa farta, um negro aqui disponível, né? Para qualquer coisa, caso eles precisem de algo. E aqui nós temos as crianças, né? Crianças negras, crianças filhas de escravos lá daquela época, né? Que já nasciam escravos, vamos dizer assim. E eles são tratados aqui como o quê? Como animais, né? São colocados aí no chão, ficam próximos aí debaixo da mesa, né? E seus patrões vão dando aí restos para essas crianças, né? Então, elas eram tratadas dessa forma, como animais. Como é que era a infância da criança escrava? No século XX, pretendia se civilizar o país. E para se civilizar o país, era necessário o quê? Fazer com que cada pessoa, cada criança adquirisse um ofício, né? Que era uma profissão, uma habilidade em desenvolver aí uma atividade. Então, surge a Casa dos Educandos Árticos, onde a criança passa a adquirir um ofício para ser útil na sociedade. Então, para civilizar esse país, seria necessário naquela época, né? Que essas pessoas se tornassem úteis para a sociedade. E para isso, essas crianças passaram a frequentar essa Casa dos Educandos para adquirir esse ofício. Elas não poderiam brincar, essas crianças escravos, elas não brincavam. Aos 12 anos, já aprendiam o seu ofício, né? Elas já tinham já uma profissão. Tem esse relato de crianças realizando serviços domésticos aos 4 anos de idade. Pensa aí, gente. Uma criança de 4 anos já realizando essas atividades aí dentro da Casa dos Seus Senhores, né? Aos 14 anos de idade, uma criança, ela tinha o mesmo valor de um adulto. Isso porque essa criança, ela já poderia ser utilizada aí para trabalhar nos canaviais. Por isso que apresentava o mesmo valor. A educação formal era praticamente inexistente naquela época. E mesmo assim, quando se tinha, era apenas para os senhores, né? Os filhos dos senhores de engenho para os escravos era praticamente inexistente. Eles não tinham essa educação formal. Crianças eram alugadas para o trabalho. Inclusive, havia até anúncios em jornais a respeito dessas crianças escravas para poder desenvolver determinadas atividades. Então, elas eram alugadas. Olha que absurdo, né? E qual é que era a relação das crianças escravas com os seus senhores? Como é que eles se relacionavam? A criança começava a trabalhar muito cedo, vivia próximos aos senhores, fazendo atividades no âmbito doméstico. Então, é pouco de estar tão próximo assim dos seus senhores, né? Então, às vezes, se criava ali um laço, um vínculo mais afetivo, né? Assim, não da mesma proximidade das pessoas que conviviam ali, que não eram, eram livres, né? Que não eram escravas. Mas, se a gente comparar a relação dessas pessoas com as que trabalhavam no canavial, ou nos canaviais, era bem melhor. A maioria faziam serviços domésticos ou na lavoura. A infância da criança escravizada praticamente não existia. Não se tinha infância, né? Essas crianças escravizadas. Elas trabalhavam já desde muito cedo. Não era permitido que elas brincassem. E elas não tinham acesso à educação formal. A criança escrava e o ingresso no mundo dos adultos. Então, desde a infância, a criança já aprendia a ser escravo. E ela era adestrada ao mundo do trabalho. O trabalho era uma forma de sobrevivência, né? Era visto como uma forma de sobrevivência dessas pessoas. Até porque, se não se realizassem o trabalho conforme os seus donos, né? Eles impunham ali, eles eram castigados, né? Então, era uma forma também de sobreviver. Então, nós vimos aí que, naquela época, essas crianças escravas, elas não tinham infância. Eram vistas como miniaturas de adultos. Já se começava a trabalhar muito cedo. Como nós vimos aí, há relatos até de crianças de 4 anos que já trabalhavam aí dentro das casas dos seus senhores, fazendo serviços domésticos. Não se tinha uma educação formal, né? Acesso à leitura, acesso à escola, né? E elas eram preparadas apenas para o mundo do trabalho. Conclusão. No Brasil colonial, a infância não estava dissociada das condições sociais da família, onde o sentimento sobre a infância se dava nas camadas noves da sociedade. Apenas quem fazia parte dessa camada social se tinha infância. As crianças da elite tinham uma infância identificada com a que temos hoje, né? Mais próxima da que a gente tem hoje. Tinham acesso à educação, a brincadeiras, a um ar mônico. Enquanto as crianças dos escravos ao mundo do trabalho eram direcionadas, assim tinham uma infância pobre, desumana, desconhecendo deste modo o verdadeiro significado de infância e de ser criança. Essa fase de desenvolvimento que é tão importante para a vida de qualquer pessoa, né? A gente viu até na aula de linguagem, né? Quando a gente foi trabalhar a parte de educação física, o quanto as brincadeiras eram importantes para o desenvolvimento de habilidades motoras, né? E essas crianças, elas obtinham esse tipo de habilidade com o trabalho, porque não lhe era permitido o que? Brincar. Não lhe era permitido o que? Estudar. Olha só como a vida daquelas crianças era bastante difícil, né? E era praticamente impossível mudar de situação, uma vez que o que muda a realidade de um país, o que muda a realidade de uma pessoa é a educação. A educação abre um leque de possibilidades. E nem isso aquelas crianças, elas tinham, né? E o que eu quero de vocês? Vocês vão pesquisar em sites de busca, né? No caso, na internet, ou até mesmo em livros de história, como é que era a infância do Brasil colonial. E vão registrar suas descobertas no caderno, não esquecendo de colocar a fonte de sua pesquisa, de onde vocês retiraram aquelas informações, certo? E o que vocês vão responder diante dessa pesquisa? Como deveria ser a infância do Brasil colonial? Como viviam as crianças naquela época? Do que brincavam? Como se divertiam? No caso das crianças dos senhores, né? De engenho. E como é que era a infância das crianças escravas? Será que as crianças brancas e os filhos de negros escravos podiam brincar juntas? Podiam ir à escola? Tudo isso aí vocês vão pesquisar e montar aí o seu texto, escrevendo aí no seu caderno. Não esquecendo de colocar a fonte de sua pesquisa, certo? Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá seu percurso pedagógico, leia direito nas atividades, orientações dos alunos, certo? Realize as suas atividades com bastante capricho que deverão ser entregues à escola de vocês, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.